Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E bom pessoal, como vocês viram, hoje eu trago pra vocês um método pra vocês estarem ganhando saldo na Google Play utilizando o seu celular. Muita gente me pergunta, então hoje eu trago um vídeo bem simples aqui pra vocês, é um aplicativo bem simples, mas espero que vocês gostem. O link dele vai estar aí na descrição, é, diretamente né, basta você clicar, você vai ter acesso ao download do aplicativo. Então, bora lá pessoal. Antes disso, se você não deixou o seu like ainda, deixa aí abaixo pra tá nos ajudando, se inscreva no canal e ative as notificações. Feito isso, continue assistindo o vídeo e é nóis. Então galerinha, o aplicativo que a gente vai utilizar é este aqui ó, a minha tela tá sendo exibida aí do lado pra vocês. É um aplicativo que eu creio que muita gente já conhece, ele é um aplicativo do próprio Google e ele vai tá nada mais nada menos que enviando pesquisa pra vocês. Vai tá enviando pesquisas, vocês vão tá respondendo essas pesquisas e a cada pesquisa respondida você vai tá ganhando um saldo diferente. Eu mesmo baixei o aplicativo e recebi uma pesquisa sobre um local que eu frequentei. Então, o segredo desse aplicativo é você deixar sempre a sua localização ativada, o seu GPS, pois se você frequentar, por exemplo, um lugar perto da sua cidade, ele pode enviar uma pesquisa perguntando o que você achou deste lugar, alguma coisa assim. E você vai responder e vai tá ganhando um saldo, como eu aqui ó, ganhei 93 centavos apenas respondendo a pesquisa que ele enviou. Claro, você pode receber várias outras pesquisas, muita gente fala que não vem pesquisa, mas vem sim galera, basta você deixar sua localização ativada e tal. Às vezes, claro, não vai vir pesquisa todos os dias, às vezes pode demorar algumas semanas, mas sempre vem uma pesquisa e você pode tá acumulando aí o seu saldo e tá gastando aí na Google Play, no seu jogo favorito, comprando algum jogo ou aplicativo, o que você desejar. Então, é muito da hora o aplicativo galera, aqui em configurações, você pode vir aqui ó, na opção histórico de localização do Google, a sua conta do Google que você fez login no aplicativo, e aqui ele vai te mostrar o histórico da sua localização, por isso que eu disse que você tem que deixar a sua localização ativada, para ele tá detectando quando você vai em um local, por exemplo, e assim ele vai tá enviando mais pesquisas pra vocês. Então, aqui galera, show de bola, você tem o histórico também ó, dos prêmios, aqui ele mostra a pesquisa, quando que foi feita, quantas pesquisas tem, vale a pena você baixar, deixar instalado no seu celular, lembrando que quando você recebe uma pesquisa, ele te envia uma notificação, e é isso galera, o vídeo de hoje foi esse, é um vídeo simples, bem rápido, espero que tenham gostado, qualquer dúvida deixe nos comentários, qualquer dica para vídeo também, algum assunto que você queira que eu traga aqui, comenta aí que eu posso tá trazendo pra vocês, Então, valeu!